E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Netflix anuncia que Beery Box é o maior sucesso já existente no stream. Você vai ver porquê e eu vou dar a minha opinião que eu não dei ainda sobre este filme e eu quero também saber a sua depois da vinheta. Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal. Tô te esperando. É, pessoal, Beery Box. Netflix, um filme da Netflix que já passou 80 milhões de espectadores, né? Olha, a Netflix até botou assim, ó. Atualização, este número passa de 80 milhões. Parabéns às minhas heroínas Sandra Bullock e Susan Beer. Beery Box. Beery Box que eu fui ver, né? Já com um coração desse tamanho, que você sabe que eu não gosto de filme de terror. Fui ver. Meu Deus do céu, e agora? Agora, vou ter que assistir, vou ter que assistir, vou ter que assistir. Quando eu assisti, eu não vi nada demais, né? O terror tá em você. Porque o filme traz o medo de quem vê. Isso é bem interessante, né? Aquela coisa do bicho papão de Harry Potter. Ele se transforma no seu pior pesadelo. Então quem faz o medo é você. Há um monte de gente que bota na internet. Não consigo mais olhar pela janela. Não consigo mais... Não deveria conseguir olhar pelo espelho, né? Porque o espelho é quem vai trazer o susto a você. Vai trazer o medo a você, né? Que é o seu pior medo. Então você tem que enxergar você mesmo pra você saber o que você gosta e o que não gosta. Tem gente que não tem identidade, que vai assistir aquilo. Não vai pensar em nada, né? E os loucos, eles se sentem bem encarando seus próprios medos. Isso é bem interessante. O filme é interessante. Mas ele não é tão assustador quanto muita gente pregou que seria. Sandra Bullock muito bem, muito bem no papel. É lógico. Mas ela tá ali com um elenco muito bom que dá uma veracidade à coisa. E é um filme muito bem escrito, né? Lógico. Que tem aí várias possibilidades. O final também é muito legal, né? Bem inteligente. E Beery Box cortou o vilão, né? Cortou o monstro. Foi a melhor coisa que teve. Porque ficou subjetivo. Ficou subjetivo. Eu nem quis ver muito porque é uma coisa tão simples. O monstro que ia tirar a magia do que aconteceu pra mim no filme. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui embaixo. Afinal de contas, é um dos filmes mais assistidos da Netflix. É o sucesso. Então eu quero saber o que esse sucesso causou em você. Coloca aqui embaixo. Manda pra mim.